E foi decretado pela justiça a prisão preventiva do suspeito da morte de Diego Parpinelli. Esse crime que aconteceu em Indo-Oeste. Crime foi no comecinho deste mês. O homem, ele continua foragido. E a família espera, obviamente, que a justiça seja feita. O caso foi denunciado ao Ministério Público em 17 de dezembro como homicídio duplamente qualificado. A justiça já decretou a prisão preventiva, mas o acusado segue foragido. Ele ficou em silêncio em relação aos fatos, mas confessou ser o autor do crime. Depois disso, na mesma oferecimento da denúncia, o Ministério Público pediu a prisão preventiva dele no dia 17 de dezembro. Porém, o recesso forense que começou dia 19 e dia 20, o juiz acabou não analisando esses fatos. A defesa do acusado deve tentar reverter a decisão inicial. Até mesmo porque o réu, ele vai se apresentar, sim, à justiça. Ele nunca fugiu de nenhum das suas obrigações, dos seus compromissos. É uma pessoa honrada e irá se apresentar à justiça no momento oportuno. Diego Parpinelli foi morto às vésperas de completar 36 anos. E o local escolhido para este crime é que chocou a pequena cidade de Lindoeste, localizada no oeste do Paraná. Os fundos de uma igreja. Diego era casado e pai de dois filhos. É muito difícil levantar todos os dias, descer lá no sítio e ver tudo que ele deixou. O soja que ele plantou, o capim que ele plantou, a vaca de leite dele. É muito difícil ver. Fazia 30 dias que ele estava feliz, ele comprou um tratorzinho lá no sítio, ele estava feliz. Vítima e autor já se conheciam, eram agricultores e vizinhos. O crime é tratado como fútil e a motivação teria sido uma briga por divisa de terras. Agora com a decretação da prisão preventiva, a gente espera que isso seja restaurado para que ele possa responder preso o processo, dando para ele todo o direito do contraditório e ampla defesa. Mas como assistente de acusação, a família vai buscar sim a condenação dele por todos os crimes narrados na denúncia já oferecida e levando ele para o plenário do júri para que ele seja condenado nos rigores da lei. A defesa alega que além dessa briga, outros fatores teriam motivado o crime. O réu tão logo se deparou com a vítima dentro do mesmo ambiente, ele procurou sair daquele ambiente. Ele procurou ir para a sua casa. E a vítima foi no seu encalço. Os familiares clamam por justiça. Eu imploro a vocês, eu imploro de coração a vocês, autoridades competentes, não deixe ele passar impune. Por favor, não deixe ele passar impune. O que piora a situação, além da impunidade, que gera ainda mais impunidade, a justiça já decretou inclusive a prisão do suspeito que ainda não se entregou à polícia, é saber o motivo, né? Ambos se conheciam, eram vizinhos, uma disputa por terra, ninguém leva nada. Será que qualquer quantia de terra justifica uma morte? Obviamente que não.